. 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 Duvido sem entrar Sabe quando não cabe dentro do corpo Sobre um sentimento, crescimento, uma vontade de ser Algo bem maior, pois é isso que merece Vem Oh, meu bem, quero ser ao seu lado Quando florescer ao seu lado Quando florescer em os dores Quero ver correr o seu corpo O inteiro Em seus braços eu me perco Entre laços Perigosos Mas me entrego Não sei ver Se há em escuro É de dançar Não sei ver Não sei ver Não sei ver